O EBS se revolta e promove boicote massivo contra a Jovem Pan. Confira essa história. A decisão da Jovem Pan de demitir os comentaristas Adriles Jorge e Bruna Torlai não repercutiu bem nas redes sociais. Na quinta-feira, dia 10 de fevereiro, usuários do Twitter inconformados promoveram boicote à empresa e levantaram a hashtag Boicote Jovem Pan. A tag chegou a ser o assunto mais comentado da rede social. Torlai foi dispensada da Jovem Pan na segunda-feira. Já Adriles foi demitido na quarta-feira, 9 de fevereiro. Boicote Jovem Pan.